Fala galera, eu estou aqui na minha cena de pensar Eu não sei o que eu vou fazer para a próxima gravação que vocês viram aí Eu ainda não postei Porque eu vou ter que desinstalar algumas coisas, tá? Eu vou postar daqui a um metadinho no YouTube Fiquem a ver, fiquem atentos, tá? Mas depois eu vou ter que fazer uma coisa com vocês Notem aí nos comentários O que é que vocês vão fazer? Eu acho que vocês vão decidir a cena do corvo Globo policial Eu já estou aqui a postar, eu sei que vocês não viram aí Mas eu só estou para explicar como é que é Tá galera? Mas eu só vou pôr daqui a um metadinho esta cena Está bem no YouTube Então, eu estou aqui Na minha cadeira de pensar E ali vai ser onde é que eu vou gravar Ali atrás Ali atrás está tudo aberto E vai ser onde é que eu vou gravar Mas tem um problema É que eu não posso Como é que é? Eu não posso gravar muito tempo Só posso gravar para aí uns 15 minutos Porque assim não dá para gravar para vocês muito tempo, tá? Então, tchau galera Que bom vídeo e tchau 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 Tchau